A Petrobras anunciou recentemente novos modelos de contrato para a venda de gasolina e diesel e a empresa ressaltou que isso não vai mudar na política de preços dos combustíveis. Eu queria saber como você avalia essas alterações e quais reflexos isso pode trazer para a Petrobras? É, acho que na semana passada a gente teve muita preocupação em torno da Petro de novo, o combustível voltando a R$ 7,00, teve algumas campanhas da própria Petro com o governo de explicar um pouco esse preço, a própria greve, o início de uma greve dos caminhoneiros que teve também trouxe um pouco de tensão, mas acho que foram provas de fogo relevantes para a política de preços. Acho que nesse momento a gente pode dizer que, claro, ainda vai sofrer muitos ataques, mas acho que o principal ponto que o governo tem buscado é tentar reduzir o ICMS dos combustíveis, que acho que isso tem hoje um impacto bem relevante. Então, talvez conseguindo algum avanço nessa frente, a gente pode tirar um pouco de pressão, mas de fato é algo que deve se manter no radar dos investidores, principalmente em ano político, principalmente em momentos como esse e o preço do combustível lá em cima. Acho que por enquanto nada a se preocupar, mas é algo para sempre manter no radar sim. Tchau, tchau.